Olá, meu amigo, minha amiga, vamos agora para a aula a respeito da etapa de julgamento, a etapa das propostas até a fase de negociação. Então, a gente olhando aqui o nosso mapa mental, aquele nosso mapa mental que traz as etapas gerais, genéricas, da fase externa, do rito comum, da concorrência ou do pregão. Olha aqui, deixa eu aumentar para mostrar para vocês. Então, nós já passamos aqui pela parte da publicação do edital, quando a gente entra na etapa externa. Nós já vimos a aula da impugnação, o pedido de esclarecimento, a nova lei de licitações. E agora, a gente vai para essa aula aqui, desse galho laranja. Então, a gente vai analisar agora a etapa de propostas, lances, julgamento. Então, a gente vai verificar todo esse passo a passo aqui até a última etapa de negociação. Então, dá para que nas próximas aulas a gente possa dar prosseguimento para a fase de habilitação, etapa recursal e encerramento das propostas. Então, vou abrir aqui o nosso primeiro mapa mental. Vamos compartilhar, então, aqui esse primeiro mapa mental que está aí no material de vocês. Então, prontinho, pessoal. Julgamento de propostas, nosso primeiro mapa mental. Vamos dar um zoom aqui para ficar mais fácil de analisar. Então, como a gente viu, como é que vai se dar o julgamento das propostas? O julgamento das propostas, ele se dá de acordo com o modo de disputa que vai com o estado digital. Que pode ser o modo de disputa somente aberto, ou somente fechado, ou aberto e fechado, fechado e aberto, de forma combinadas. E dependendo de como vai ser esse critério, a licitação vai ter uma etapa de lances ou não vai ter etapa de lances. Ela terá etapa de lances quando o modo de aberto constar naquela disputa, seja o modo de aberto de forma isolada, ou seja ele combinado com fechado. Então, quando existir o modo aberto, a gente vai ter uma etapa de lances, tá? E a gente segue para a fase de classificação e desclassificação de propostas, que é o que a gente vai ver agora nessa aula de hoje. Por quê, pessoal? Quando a gente fala de desclassificação das propostas, a gente tem alguns pontos que a nova lei de licitações, ela trouxe como fatores determinantes para classificação ou para desclassificação daquelas propostas. E o que nós tivemos na lei 14.133, então foi essa previsão que a gente está vendo aqui no mapa mental, onde quando eu falo sobre desclassificação de uma proposta, a gente faz a desclassificação da proposta quando houver primeiro, tá? Me ajude a ajudar mais pessoas a se tornar analistas másteres de licitações. É só você se inscrever aqui nesse canal, assim o YouTube vai entender que esse é um canal relevante. É só você clicar no botão inscrever-se. Primeiro passo, um vício insanável. Gente, o vício insanável é aquele vício, aquele erro gravíssimo, é um erro grave. O que a gente chama de erro material, erro substancial. É o oposto de um erro de forma, que o erro de forma admite correção, admite saneamento. Aqui no vício insanável é um erro que não há como eu corrigir sem que eu viole a isonomia, a igualdade entre os participantes, tá? Então não são erros de forma, porque se fosse um simples erro de forma, eu poderia corrigir. Por exemplo, vamos pensar numa proposta que quem assina a proposta é uma pessoa que não é o representante legal da empresa. É uma pessoa ali, chega ali o estagiário que não tem procuração, não tem nada, e ele assinou a proposta. Aquela proposta não tem validade jurídica. Então a gente pode pensar que esse é um erro grave, porque é como se ele não tivesse apresentado a proposta. É uma proposta sem assinatura ali, e pode então ocasionar esse erro grave, esse vício insanável, tá? Diferentemente, quando a gente tiver um vício de forma, a gente vai ter a possibilidade, então, de fazer a correção. São aqueles vícios que não vão alterar a substância, né? Não alteram lá. Imagina, por exemplo, que nós estamos ali diante de uma licitação presencial, que a proposta foi devidamente assinada, mas faltou rubricar as páginas, ou faltou numerar. Entrego a proposta, a proposta está assinada pelo representante legal, tudo certinho, mas faltou a rúbrica ali dada, ou a numeração das páginas, né? Não, esse é um erro que agimente correção sem problema nenhum, perfeito? Outro ponto das propostas que seriam desclassificadas, aquelas propostas que não atendam às especificações técnicas do edital. Então, observe o seguinte, o edital, ele vai trazer no seu corpo, seja no seu termo de referência, no seu projeto básico, quais são as condições daquele produto, daquele serviço. E aí, vamos supor que apareça um licitante oferecendo um produto totalmente diferente, né? Um produto totalmente diverso. A gente está comprando aqui tablet e a pessoa me oferece um notebook, ou eu estou comprando um notebook e a pessoa me oferece um tablet. Então, objeto diferente, especificações diferentes que não atendam às exigências técnicas constantes do edital, é mais um caso onde a gente vai ter a desclassificação daquela proposta, tá? E também nós vamos desclassificar as propostas que tiverem ali desconformidade com outras exigências, desde que seja insanável, tá? Porque se for um erro que eu posso sanear, que eu posso corrigir, que é o erro de forma, a gente vai fazer o saneamento, a gente vai fazer a correção, tá? E também quando a gente fala em proposta, esses primeiros pontos aqui, quando a gente pensa no objeto em si, mas nós também temos que pensar na parte de preço, que eu estou falando de proposta. Então, tudo que diz respeito à proposta, diz respeito ao objeto, e não ao licitante em si. Que quando eu pensar no licitante, características do licitante da empresa que vai ser contratada, nós estamos nos referindo aos documentos de habilitação. Aqui não. Aqui quando eu falo da proposta, eu vou estudar tudo que diz respeito ao produto que eu vou comprar, ao serviço que eu vou contratar, à obra que eu vou construir. Então, são exigências referentes, né, na parte de proposta, ao objeto. Por isso que a desclassificação, a classificação ou a desclassificação da proposta, tá? Vamos utilizar o termo aqui, a nomenclatura correta. Você sempre vai falar, eu fui desclassificado ou eu fui classificado de qual fase? Da fase de proposta. Quando chegar na fase de documentos, você vai falar, eu fui habilitado ou eu fui inabilitado. Aí a parte de documentação da licitante, da futura contratada, perfeito? Então, quando a gente fala do preço, nós estamos falando da proposta também. Pode ser classificado ou desclassificado. Bom, então a gente já viu em aulas anteriores que a forma da análise do preço, se é um preço exequível, se é um preço inexequível, isso aqui é muito mais uma matéria de fato do que é uma matéria de direito. Porque é uma matéria de fato que a gente tem que analisar, tem que olhar os custos, verificar se os custos estão devidamente cobertos, se os custos realmente foram cobertos, se o licitante ali está com um preço em conta, mas ele está abrindo mão, de repente, de uma parte ali do lucro dele. Então, tudo isso vai ter que ser analisado. Não posso simplesmente declarar uma proposta inexequível sem antes dar a oportunidade daquele licitante comprovar a execuibilidade dos seus custos. Então, a lei vem exatamente nesse sentido. Olha, o preço inexequível é aquele preço que quando a gente não demonstrar a execuibilidade, quando for exigido. Ou seja, eu não vou simplesmente falar, essa proposta aqui está com o preço abaixo do praticado no mercado, não me cheirar bem, vou desclassificar por preço inexequível, eu não posso fazer isso, tá? Então, o que é inexequível? inexequível é o preço que ele não cobre nem os custos, nem os custos estão cobertos, né? A gente tem uma ideia de quanto custa, né? Quando a gente faz a pesquisa de mercado, a gente tem uma ideia de quanto custa no mercado os insumos, os materiais, a parte de serviços. Então, se você está falando de um serviço, o serviço tem um monte de custos ali, diretos e indiretos, a parte de tributação, a parte de salários para os empregados, vamos supor que a gente está diante de um serviço ali de vigilância, um serviço de limpeza, né? Tem o salário ali dos empregados, então vamos supor que o licitante esqueceu de orçar os tributos, então os custos não estão cobertos, né? Então, tudo isso que a gente vai verificar, a questão dos custos diretos, custos indiretos, e tem o lucro, que o lucro cada empresa tem a ingerência sobre o lucro, quer cobrar, vai cobrar o lucro que quiser. O que a gente tem que saber é que eu não posso desclassificar de pronto, de forma sumária, então eu dou a oportunidade para o licitante comprovar a execubilidade dos seus preços, perfeito? Abro uma diligência, ele pode comprovar como? Com a abertura da planilha dele. Então, a planilha, ela vai trazer o desmembramento, o detalhamento daqueles custos. Gente, é muito comum a exigência de planilhas para obras e para serviços. Para compras, apesar de não ser comum, ela também existe. Quanto que custa os insumos que eu utilizo para produção ou para compra e venda desse produto aqui? Porque quando surgir a dúvida da execubilidade, e se o órgão público solicitar que você comprove, você precisa abrir a planilha para ele, precisa comprovar que os seus custos... Não, está aqui, está tudo coberto. Custo do produto, custo do insumo, frete para envio, translado para envio, os meus tributos, tudo aqui. E você mostra para ele que está tudo coberto. E a lei, ela trouxe um ponto, quando nós falarmos em obras e serviços de engenharia, ela trouxe um cálculo bem matemático, muito mais rápido do que era na lei anterior. Então, parabéns para obras, desculpa, obras e serviços de engenharia, a lei, ela trouxe a seguinte previsão, olha, preço inexequível será aquele preço cuja proposta que foi apresentada, ela trouxer um valor inferior a 75% do valor orçado pela administração. Então, eu pego o valor orçado pela administração, 75%, quem for apresentar uma proposta inferior a esse 75%, eu tenho uma presunção que aquele valor é inexequível, tá? Ah, então aqui eu já desclassifico de pronto? Não, continua aqui comigo, tá? Quando você estiver diante desse caso aqui, o que vai ter que ser feito? Vai ter que ser oportunizado, vai ter que dar chance para aquele licitante, olha, o seu preço, ele tem uma presunção de inexequibilidade, tá? Então, vamos fazer o seguinte, abre aí a sua planilha e me comprova que o seu preço é inexequível, você dá a oportunidade para ele comprovar. Se nessa oportunidade ele não conseguir comprovar, ele apresenta a planilha e aí você vê que está faltando um monte de coisa que ele esqueceu quase tudo ali, aí a gente faz a desclassificação por valor inexequível, tá? E tem mais uma outra previsão que a exigência, ainda quando estiver diante de obra e serviços de engenharia, de uma garantia adicional, em que sentido? Olha, abaixo de 75%, a proposta tem ali uma presunção de inexequibilidade, só que quando for abaixo de 85% do valor orçado da administração, aí ela é duvidosa. E o que a gente faz no caso da proposta ser duvidosa? Então, o legislador trouxe a previsão de que, nesse caso, quando o licitante apresenta uma proposta inferior a 85% do valor orçado pela administração, naquela licitação para obra ou serviços de engenharia, que se exija dele uma garantia adicional, essa garantia vai ser, respectivamente, a diferença do valor orçado pela administração aqui, e do valor apresentado pela proposta. Então, inferior a 85% do valor orçado, equivalente à diferença entre esse último aqui e o valor da proposta do licitante. Então, aqui, a gente tem uma presunção de inexequibilidade quando for abaixo de 75%, e a gente tem uma proposta duvidosa quando for abaixo de 85%, onde eu vou exigir uma garantia adicional. E também, a desclassificação da proposta, ela acontece quando o preço estiver acima do orçamento estimado. Então, veja só, a Lei 14.133, nesse ponto aqui, ela usou o valor estimado como sinônimo de valor máximo. Então, nesse sentido, ela igualou os dois termos, acabou igualando aqui. Olha, então quer dizer que o valor estimado, ele é sinônimo de máximo. Se estiver acima do valor estimado, eu não posso aceitar. Eu tenho que desclassificar. Claro, que primeiro a gente vai fazer a negociação. Se o licitante não aderir à negociação, não diminuir o seu valor, e não equivaleu o seu valor ao meu orçamento estimado, aí a gente faz a desclassificação e passa para o segundo colocado, para o próximo da fila, perfeito? Além disso, pessoal, um ponto muito importante no julgamento das propostas, isso aqui eu achei fenomenal, tá? Que o exame de conformidade pode ser feito exclusivamente do primeiro colocado. Gente, ninguém notou muito isso daqui, tá? Isso aqui tem um peso absoluto. Por quê? Porque sempre quando a gente ia fazer uma licitação, sobretudo pela lei 10.520, quando a gente estava diante de um pregão, o que eu tinha que fazer? Eu sei que muitos órgãos não faziam isso, mas é errado. Porque a lei determinava que eu tinha que fazer um exame preliminar de conformidade. disto é, eu tinha que analisar as propostas que foram cadastradas lá no meu sistema ou que foram apresentadas no meu pregão e eu vou olhar se aquelas propostas trazem o objeto que eu pedi. Se o objeto dela está ok, de acordo com os requisitos da minha licitação, de forma que eu não deixava ir para a etapa de lances, uma proposta que não está em conformidade com as exigências do meu edital no respeito ao produto que eu pedi, ao serviço que eu pedi. Então, vamos voltar lá para o exemplo. A gente vai fazer a listação onde eu pedi um notebook com a memória X. E aí aparece uma proposta apresentando um notebook com uma memória inferior à memória que eu pedi. Essa proposta não vai para a etapa de lances. Eu já fazia a desclassificação dela porque ela trouxe um objeto diferente. Agora, o que vem determinar esse dispositivo? Esse dispositivo aqui, então, o artigo 59, parágrafo 1º, ele simplesmente vem determinar que se você quiser, você pode deixar o exame de conformidade para ser feito somente do primeiro colocado lá no final. Só que, de repente, para ganhar tempo, para ter celeridade. Mas veja bem, o dispositivo não fala que deve, ele fala que poderá. Então, o órgão que achar que não é viável, que preferir fazer antes, nada impede de você estabelecer um procedimento próprio, colocar isso no seu edital. Mas, se for adotar o termo da lei, você tem a faculdade, a discricionalidade de poder deixar para o final e fazer esse exame de conformidade, bater a proposta apresentada com o que eu exigi, aliás, especificações, os critérios de desempenho, de qualidade, de durabilidade, deixar para fazer exclusivamente da proposta do primeiro colocado. Perfeito, pessoal? Depois, então, do julgamento de propostas, o que eu quero passar aqui para vocês? Vamos para o nosso segundo mapa mental, onde a gente vai avaliar um ponto muito importante, que até já passei esse mapa aí para vocês em alguma aula anterior, mas nessa aula aqui, eu queria falar a respeito da etapa de propostas propriamente dita, tá? Por quê? Porque o artigo 12 da lei 14.133, ele trouxe vários pontos importantes, mas que são aplicados à licitação como um todo, não é só para uma etapa ou para outra etapa, não, para a licitação como um todo. O primeiro ponto que ele trouxe é que os documentos, eles devem ser produzidos por escritos, para que a gente tenha a formalidade disso aí, amanhã, se precisar aí alguma análise, órgão de controle, alguém quer pegar aquilo lá para verificar, tem que ser produzido por escrito, não de forma verbal, né? E aí ele tem que conter os documentos, data, local de realização, assinatura dos responsáveis, tá? A parte de valores, preços e custos, né? A moeda tem que ser a moeda corrente nacional, a gente tem algumas exceções, quando eu estiver diante de uma licitação internacional, que pode participar licitantes estrangeiros, empresas sediadas ali fora do Brasil, e elas poderiam cotar, tá? A proposta dela em moeda estrangeira, vamos supor que eu deixe participar aqui da licitação, uma empresa que é dos Estados Unidos, aí eu deixo ela cotar em dólar, nesse caso, se eu deixar ela cotar em dólar, o licitante brasileiro também vai poder cotar em dólar, tá? Eu vou abrir a mesma exceção para os dois aqui. E o pagamento ao licitante brasileiro, contudo, sempre tem que ser em moeda nacional, moeda corrente nacional, tá bom? A questão do saneamento, que a gente já falou bastante sobre isso nesse curso, né? Sempre quando a gente tiver o desatendimento, a falhas meramente de forma, que não impliquem nenhum tipo de prejuízo para a administração, para os licitantes, que não vai violar a isonomia da licitação, eu tenho que partir para o saneamento. Eu só não vou deixar sanear aquele vício que não tem como, que é substancial, como o exemplo que eu dei aqui para vocês hoje, que é chegar a uma proposta assinada por alguém que não é o representante legal da empresa, alguém que não tem procuração para tal, e aquela proposta não vale nada, né? É um simples pedaço de papel, né? Na parte de documentos também, e a gente pode usar isso tanto para documentos de habilitação, quanto para a parte também de proposta, de algum documento, alguma coisa, no que esteja o quê? Primeiro, prova de autenticidade dos documentos. Então, a gente já viu que nós tivemos aí um avanço em relação ao que nós tínhamos no regime anterior, no sentido de que eu posso apresentar uma cópia de um documento, onde essa autenticação desse documento, ela pode ser feita, né? A gente apresenta lá a cópia e o original para que o agente da administração faça aquela BAT, né? Verifica se está tudo ok, e ele mesmo faz essa autenticação, opa, a cópia confere com o original. Então, para que isso seja feito pelo próprio agente da administração, ou uma própria declaração de autenticidade por um advogado? A gente já utilizava isso em outras esferas, né? Mas na licitação isso não era permitido. Era permitido a prova de autenticidade por agente da administração, isso sim, mas por advogado não era. Agora a gente tem a previsão na Lei 14.133, que uma declaração de autenticidade feita por um advogado, como o advogado tem fé pública, assim como o servidor público também tem fé pública, que o advogado também tem, vai ser aceita, então, uma declaração de autenticidade do próprio advogado. Então, olha que interessante, mais uma forma de autenticar documentos quando for exigido e quando for necessário, tá? E reconhecimento de firma, que isso aqui gerava um problema inigualável, né? Na administração. De forma que, apesar da gente ter uma legislação de desburocratização, no regime anterior, vigorava a regra de que se o edital exige reconhecimento de firma, eu tenho que apresentar. Hoje, vem na lei, a Lei 14.133, e os editais vão ter que se adaptar para isso aqui. De forma que eu só vou exigir reconhecimento de firma quando houver dúvida da autenticidade, a não ser que alguma legislação traga por expresso falando, olha, desse documento aqui, vai ter que ter a firma reconhecida, né? Então, salve em posição legal. Isso é muito importante, né? Porque causa um custo muito alto eu ficar reconhecendo firma de um calhamaço de documentos. Então, isso daqui vem para ajudar também na redução dos custos. A questão dos atos serem digitais, né? Os atos são preferencialmente digitais. E isso aqui também, pessoal, por mais óbvio que possa parecer, assinatura por certificado digital. Por mais óbvio que possa parecer, né? Hoje não dá para pensar, ah, vou mandar um documento, ah, posso assinar pelo certificado digital? Não. Não dá para pensar nisso. É claro que pode. Certificado digital é assinatura completamente válida. Assim como se você estivesse assinando ali mesmo, na frente da pessoa. Então, a lei, ela vem nesse sentido para que os órgãos não cometam irregularidades se negando a aceitar assinatura por certificado digital. Então, é permitida, sim, a assinatura, a identificação por certificado digital, tanto da pessoa física, que é o ECPF, quanto da pessoa jurídica, que é o ECNPJ. Então, esse ponto eu também achei fantástico a legislação trazer aqui para a gente, tá? E vamos para o próximo mapa mental. Compartilhar aqui com vocês, então, o nosso próximo mapa mental é esse aqui. Depois que a gente já viu a parte de documentação, a gente vai falar um pouquinho agora da lei complementar 1, 2, 3, tá? Por quê, pessoal? Eu quero falar da lei complementar número 1, 2, 3. Porque quando a gente está falando de fase de julgamento das propostas, a gente vai para o desempate fictício. Então, eu achei importante já trazer esse mapa aqui agora, nesse momento aqui para você, porque pode ser que aconteça, né? Empate ficto, empate fictício. Pode ser que aconteça também o desempate, o empate real das propostas, que é o meu próximo mapa mental. Então, já que eu vou falar de empate e desempate ficto, deixa eu falar um pouquinho do que mudou quando a gente fala das licitações perante a lei complementar número 1, 2, 3, tá? A lei complementar número 1, 2, 3, ela continua se aplicando às licitações da 14.133. A gente vai ter a aplicação normal da lei complementar número 1, 2, 3. mas teve algumas alterações. E como a lei 14.133, ela é a mais recente, a gente tem que aplicar exatamente como o legislador da 14.133 quis que fosse aplicado. E o que isso significa? Isso significa o seguinte, primeiro ponto que o legislador trouxe, olha, aplica-se sim às licitações, a todas as licitações da 14.133, os artigos 42 a 49 da lei complementar número 1, 2, 3. O que isso significa, Flávia? Isso significa que a gente vai ter a aplicação do empate e desempate ficto. O que é o empate e desempate ficto? Quando termina a etapa de lances, acabou a etapa de lances, ou numa disputa que não tenha lances, eu abri todas as propostas, coloquei numa ordem classificatória, se o primeiro colocado não for um dos beneficiados da lei complementar número 1, 2, 3, microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, todos aqueles equiparados na lei complementar número 1, 2, 3, se não for um desses sujeitos, é uma grande empresa, empresa de grande porte. Eu vou ter que analisar se existem empresas empatadas fictamente, isto é, se eu estou diante de um pregão, é até 5%, e se eu estou diante de uma concorrência, até 10%, para ocasionar o empate fictício. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Essa empresa que está empatada fictamente, ela vai ter a possibilidade de dar um lance, um centavo que seja menor que o primeiro colocado, que o grande, a grande empresa, e ela simplesmente vai tomar o seu lugar e ir para as próximas fases como o primeiro colocado. Então, esse é o empate e desempate ficto. A gente tem também a regularização fiscal e trabalhista tardia, que significa que quando uma empresa beneficiada da lei complementar número 2, 3, apresenta uma certidão fiscal ou trabalhista com alguma irregularidade, por exemplo, uma certidão positiva, uma certidão vencida, ela teria o prazo de 5 dias úteis, prorrogáveis por igual período a pedido do beneficiado, para apresentar esse documento livre do vício que existia lá na data da habilitação. E as licitações diferenciadas, que são aquelas licitações exclusivas, até 80 mil reais, que elas são exclusivas somente para os beneficiados da 1, 2, 3, cota reservada, subcontratação, aquelas licitações diferenciadas que a lei complementar número 1, 2, 3, traz, tudo com um regime favorecido para os pequenos empresários, as micro, pequenas empresas, microempreendedor individual, e os equiparados lá da lei complementar número 1, 2, 3. Qual que é a diferença? Qual que é a mudança para a lei 14.133? A lei 14.133, então, ela trouxe a seguinte exposição, ó, é o seguinte, vai se aplicar a lei complementar número 1, 2, 3 nas licitações aqui da 14.133. Beleza, beleza, ótimo. Mas tem um porém. Não vamos aplicar esses benefícios, a gente não vai aplicar o regime jurídico diferenciado quando o valor estimado daquele item, daquela listação para compra, aquisição de bens ou serviços em geral for maior que 4.800.000, que é o teto da empresa de pequeno porte, que está lá no artigo 3º da lei complementar número 1, 2, 3. A gente sabe que quando a empresa extrapola esse valor, ela tem que desenquadrar. Então, eu sou uma empresa de pequeno porte, extrapolei 4.800.000, e eu preciso desenquadrar. Não posso mais oferir os benefícios como uma empresa de pequeno porte. Então, a lei vem e diz o seguinte, você vai participar de uma licitação para compra de produtos ou para serviços em geral e o item que você vai participar, a listação, o item que você vai participar, que você escolheu para participar, ele é maior que 4.800.000, ele é maior que o teto da EPP, então, você vai participar só que sem os benefícios. não é que a empresa não vai poder participar, ela vai participar normalmente, a micro, a pequena empresa vai participar, só que ela vai participar sem oferir os benefícios, então, a gente não vai ter a aplicação do regime diferenciado favorecido do 42 ao 49, que engloba todos os benefícios, como eu acabei de explicar para vocês, desempate ficto, regularização fiscal, licitações diferenciadas, nenhuma dessas hipóteses vai ser aplicada se o valor estimado for superior a 4.800.000. E quando a gente estiver falando de licitações para obras do serviço de engenharia, quando a licitação tiver um valor superior a 4.800.000, então, não se aplicam os benefícios, tá? Esse é o primeiro ponto, então, que a gente já teve uma mudança, porque antes a gente participava de uma licitação lá de 5 milhões e os benefícios eram aplicados, desempate ficto era aplicado, regularização fiscal tarjeira era aplicada, agora não. Vai concorrer a licitação extrapola o limite da EPP, que é 4.800.000, vai participar como uma empresa grande normal. Você pode participar, mesmo você sendo pequena, microempresa, não tem problema nenhum, você participa, mas sem auferir qualquer tipo de benefício, você vai participar com os mesmos direitos que a grande empresa, quer dizer, não vai ter direito nenhum diferenciado, tá bom? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, os limites, aqui também a gente teve uma alteração, porque a lei trouxe a previsão de que esses benefícios que a gente acabou de falar, eles são limitados às empresas que no ano calendário, naquele ano que vai acontecer a licitação, elas não tenham firmado contratos com a administração cujos valores desses contratos somados extrapola em 4.800.000.000. E que esse limite de 4.800.000, ele deve ser considerado por ano valor anual do contrato, ou seja, se eu estou com um contrato, aqueles contratos que extrapolam a vigência, que podem ser prorrogados por vários anos, eu não vou considerar o valor como a prorrogação, eu considero o valor anual, se somados àquele contrato, ele está no limite de 4.800.000, ok, ou se extrapolou o limite de 4.800.000, não vai receber os benefícios, ela participa, mas não ofere benefícios como micro, pequena empresa, equiparado, tá? E ainda trouxe a previsão de exigir uma declaração da empresa da observância desse limite, por quê? Se uma empresa estiver mentindo, já que a gente não tem hoje um site que eu vou digitar lá o CNPJ da empresa e vai aparecer tudo que ela ganhou naquele ano, todos os contratos que foram firmados, de forma unificada, no Brasil inteiro, a gente não tem como fazer uma consulta dessa ainda hoje, não tem como, então, para ter uma forma de vincular o licitante a falar a verdade e que se ele não falar a verdade ele vai responder administrativo e criminalmente por isso, eu vou exigir dele uma declaração que ele está dentro desse limite, uma declaração que ele está dentro desse limite para ele oferir os benefícios, por quê? Se essa declaração for falsa e depois eu descubro que essa declaração é falsa, além de eu punir ele num processo administrativo aqui, eu também vou remeter cópia desse processo para o Ministério Público e ele vai responder criminalmente por declaração falsa, como ele firmou uma declaração falsa, isso é crime e ele responde criminalmente também, perfeito, pessoal? Depois que a gente viu então a questão da lei complementar número 1, 2, 3, deixa eu mostrar aqui para vocês então agora o nosso próximo mapa que já é gancho com a lei complementar número 1, 2, 3 que são os critérios de desempate então vem comigo que isso aqui é muito importante aqui, deixa eu abrir esse mapa aqui para vocês, está aqui, está aqui, pessoal vamos lá, critérios de desempate por quê? Vamos dar o zoom para ficar um pouquinho maior aqui para você conseguir visualizar melhor imagina o seguinte a gente terminou a etapa de julgamento das propostas aplicou ou não aplicou o desempate ficto enfim a gente tem duas empresas do mesmo porte porque o primeiro ponto que você tem que aplicar não é esse critério de desempate não a primeira coisa que você vai aplicar depois que terminou a etapa de lances ou a etapa classificatória das propostas é verificar se tem empate e desempate ficto da lei complementar número 1, 2, 3 se não tiver não for o caso a gente tem duas empresas exatamente do mesmo porte a gente tem lá duas grandes empresas empatadas não tenho nenhuma situação de empate ficto ou eu tenho duas pequenas empresas empatadas e nominalmente exatamente o mesmo valor nominal elas apresentaram o mesmíssimo valor nominal eu estou diante de um empate real não é empate fictício é empate real com duas empresas da mesma categoria do mesmo porte porque se fosse a ocasião de aplicar desempate ficto eu ia aplicar desempate ficto e segue o baile e toca o barco não ia parar aqui nesse critério de desempate então isso daqui só vai existir quando a gente tiver duas ou mais empresas do mesmo porte exatamente na mesma situação e não ocasionou não é o caso de eu dar o desempate fictício ali ou porque não tem micro ou pequena empresa ou porque a micro empresa ela está distante não está no percentual de 5 ou 10% então nesse caso o que eu vou fazer tenho duas grandes empresas exatamente com o mesmo valor nominal eu vou utilizar esses critérios de desempate exatamente nessa ordem aqui o primeiro critério é uma disputa final eu dou a oportunidade dos licitantes empatados apresentarem uma nova proposta então terminei a classificação opa tem dois empatados vamos lá quero que vocês apresentem uma nova proposta para que a gente faça o desempate aqui pessoal olha vai ser muita muita coincidência se eles empatarem novamente né porque seria muita coincidência eles colocarem exatamente o mesmo valor eu creio que nesse item 1 a gente já consegue fazer o desempate ali da quase que da totalidade das propostas que se encontrarem nessa situação de empate real mas vamos supor que não deu certo eles apresentaram o mesmíssimo valor os mesmos centavos ali a gente vai para o segundo critério então nessa ordem aqui o segundo é fazer uma avaliação do desempenho contratual analisar o histórico do licitante então a gente vai ter um registro cadastral o portal nacional de contratações públicas ele vai ter o seu próprio registro cadastral unificado que vai poder ser utilizado para esse fim aqui eu vou verificar o desempenho avaliação como é que foi o histórico daquele licitante como se fosse o currículo ali do licitante isso aqui também vai poder servir para critério de desempate se de repente não tem histórico a primeira vez que eles estão participando ali da licitação ou os dois tem o mesmíssimo histórico ali não tem nada demais tudo acontento a gente vai para o terceiro item que são ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho conforme o regulamento que a gente vai aplicar e se aqui continuar na situação ainda de empate a gente vai para o quarto item que é o programa de integridade então aqui aquele programa de integridade programa de conformidade do licitante ele vai poder ser utilizado para fins de critério de desempate de propostas perfeito? primeiro ponto importante você não pode confundir os critérios de desempate que são esses aqui com a preferência então gente primeiro eu vou aplicar os critérios do desempate nessa ordem que eu acabei de explicar para vocês se persiste o empate aí eu vou para a aplicação da preferência o que é a preferência Flávia? são preferências de bens ou serviços produzidos ou prestados por aí eu vou aplicar também exatamente nessa ordem um vamos ver dessas duas empresas que estão empatadas e que eu não consegui desempatar com isso aqui vamos ver quais essas empresas estão estabelecidas aqui no território do estado do distrito federal onde o órgão se localiza então eu estou no órgão aqui no estado aqui de São Paulo vamos verificar a empresa se a empresa está sediada aqui na região aqui de São Paulo se ela tiver ela já tem a preferência ela já entra no desempate aqui como preferência não as duas são de fora ou as duas estão em São Paulo então vamos ver qual das duas é a empresa brasileira que de repente uma é brasileira a outra é uma empresa estrangeira que não tem sede aqui não tem sede não tem filial não tem nada aqui no Brasil não as duas são brasileiras então a gente vai para o terceiro empresas que investam em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no país nenhuma das duas investe então a gente vai para a quarta empresas que comprovem práticas de mitigação nos termos da lei 12.187 de 2009 então vocês viram pessoal como que a gente tem agora critérios de políticas públicas que foram implementados na lei complementar na lei 14.133 trazendo toda essa questão de política pública de preocupação que o legislador tem com outros aspectos fomentar a economia fomentar programas de integridade fomentar a ação de equidade entre homens e mulheres tudo foi então incorporado para dentro da lei 14.133 perfeito? e aí eu coloquei mais uma previsão aqui para você não confundir o desempate ficto que a gente vai aplicar antes sempre aplicar antes o empate e desempate ficto da lei complementar número 1, 2, 3 só não dando certo isso daqui que a gente vem para critérios de desempate e de preferência e aí eu vou caminhando aqui para os últimos mapas mentais então depois de critérios de desempate eu quero falar com você um pouquinho aqui sobre a negociação então deixa eu mudar aqui o meu a minha tela pegar nosso mapinha aqui de negociação tá aqui então para a gente finalizar a aula de hoje aqui para muito que eu estou acabando depois que a gente passa então pela classificação desclassificação das propostas teve a etapa de lance tudo mais exame de conformidade que não é mais um exame preliminar é um exame que a gente pode fazer só no final da proposta primeiro colocada aí a gente vai para a etapa de negociação então a negociação ela continua sendo feita a princípio com o primeiro colocado aquele que está no topo lá primeiro colocado melhor classificado até agora e sempre depois que eu tiver o resultado do julgamento quer dizer eu já sei quem está como vencedor provisório tá primeiro colocado essa negociação ela vai ser conduzida por um agente de contratação ou pela comissão de contratação e depois que a gente concluir a negociação ela vai ser divulgada todos os licitantes terão acesso e eu vou anexar os atos do processo para que seja um processo totalmente transparente tá e qual a hipótese que eu vou negociar com o segundo com o terceiro ou com o quarto na hipótese de restar frustrada a negociação com o primeiro como então eu vou fazer a negociação com os demais licitantes sempre observando e respeitando a ordem de classificação quando o primeiro colocado depois que eu tentei negociar ele ainda continuou com o valor da sua proposta acima do valor lá máximo do valor que eu incluí lá no meu órgão tá e não houve ali um fruto não houve um bom fruto ali uma negociação ele não quis reduzir seu valor estava com o valor acima do meu valor lá no valor máximo que eu estipulei nesse caso então ele é desclassificado após a tentativa de negociação nunca antes tá primeiro tem que tentar negociar não houve negociação ele não quis reduzir o valor tá acima do meu valor máximo vamos desclassificá-lo e a gente vai pro segundo licitante pra fazer essa negociação sempre seguindo essa ordem tá bom pessoal espero que você tenha gostado então da aula de hoje e eu te encontro no nosso próximo vídeo é isso aí um grande abraço pra você e para você receber mais vídeos pra aprender a como se tornar um analista master de licitações e também ajudar a outras pessoas que precisam se tornar analistas masters inscreva-se aqui no canal pra isso é só você clicar no botão inscrever-se e aí e aí